Oi, pessoal, tudo bem? Sérgio Ortenberg aqui falando da cena digital. O meu objetivo é compartilhar com todos vocês informações com relação à transformação digital, inovação e gestão de tecnologia. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco mais sobre o webinar de introdução à transformação digital que eu vou estar lançando na segunda quinzena agora de março. Dar algumas explicações adicionais, falar um pouco sobre o conteúdo. Mas, antes disso, eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu tenho 40 anos de experiência em gestão de tecnologia de informação. Eu fui CIO da Light, fui CIO da Sousa Cruz, fui CIO da L'Oreal, fui CIO da Sephora. Trabalhei também em consultorias e ajudei a fundar alguns startups aqui no Brasil. Então, há mais ou menos 20 anos eu tenho experiência com as questões digitais, seja como consultor, seja como startup ou seja como CIO. E o que eu percebi é uma dificuldade muito grande das empresas, especificamente das pessoas, e mais especificamente dos executivos, tomadores de decisão, com relação ao que está acontecendo na que a gente chama de nova economia. É uma dificuldade muito grande, primeiro porque eles têm um dia a dia extremamente asoberbado, eles são cobrados por resultados presentes. E o que está acontecendo hoje no mundo é uma mudança muito rápida de paradigmas, mudanças de modelos de negócios, que exigem um preparo da parte desses executivos que eles não estão tendo tempo ou disponibilidade ou vontade para ter. E isso cria algumas situações desdrúxulas, como, por exemplo, eu vivi numa das multinacionais onde eu trabalhei, onde eu fui informado que eu era o responsável pela transformação digital e que eu tinha que fazê-la dentro do elevador durante 30 segundos. Depois que eu ouvi isso é que eu tive que correr atrás e saber como é que eu ia fazer essa transformação digital. Então, eu vivenciei uma série de problemas e acho que hoje eu tenho algumas coisas para compartilhar, principalmente com relação ao que não fazer. Então, o que eu queria passar para vocês? Esse webinar vai ter uma proposta de dar uma visão geral sobre a jornada da transformação digital. Então, a gente vai discutir conceitos, a gente vai discutir frameworks, ou seja, algumas metodologias de trabalho, a gente vai discutir alguns cases de sucesso para que você tenha uma visão relativamente clara, principalmente se você não sabe ainda nada, ou se você só ouviu falar sobre o que é uma jornada de transformação digital. Não é uma jornada fácil, não é uma jornada rápida, mas com certeza se você tiver uma bússola e um compasso, você vai chegar onde você quer muito mais facilmente. E se você não for um executivo, se você for um colaborador, um gestor apenas, você vai saber se posicionar melhor em relação a essas questões, porque elas afetam a toda empresa, desde o presidente até o faxineiro. E uma das coisas que a gente vai estar abordando nesse webinar vai ser justamente a primeira coisa que se faz antes da gente desenvolver uma estratégia de transformação digital. digital, que é o quê? É a gente fazer um diagnóstico do nível de maturidade digital que a empresa tem. E esse nível de maturidade tem duas dimensões. A primeira delas é a maturidade da sua indústria em relação à transformação digital como um todo, em relação às outras indústrias. Então, por exemplo, se você está na indústria de tecnologia, se você está na indústria de mídia, se você está na indústria financeira, com certeza você deve estar enlouquecido correndo atrás de uma série de fintechs e todos os startups possíveis para você fazer jus à velocidade dessas mudanças. Se você está numa indústria de caça, pesca, construção, indústria química, farmacêutica, obviamente o ritmo vai ser mais lento porque você tem uma série de amarras legais. O segundo diagnóstico de maturidade digital que você tem que ver é da sua empresa para as empresas concorrentes. Então, é muito importante saber dentro desse segmento de negócio que você está como é que você está se posicionando para que você também não seja surpreendido pela sua concorrência. Então, isso é uma das coisas que a gente vai estar vendo como a coisa mais importante que tem antes de começar a fazer uma transformação digital. É você saber onde você está para que você possa, então, definir qual é a sua ambição, qual é a sua visão digital, que é uma coisa que a gente vai estar falando num outro vídeo, mais especificamente sobre visão digital e sobre macroestratégias digitais. Então, no próximo vídeo, eu vou estar abordando com vocês justamente esse aspecto do que é visão digital, macroestratégia, para que vocês possam entender qual vai ser o espírito desse webinar. Provavelmente, a gente vai ter depois um aprofundamento disso, porque esse vai ser o primeiro contato que vocês vão ter com o ferramental, com os conceitos, diferentemente dos vídeos que eu tenho postado, que são vídeos mais eventuais, focando pontos específicos da transformação digital, cultura, perguntas estratégicas. Agora, a gente vai ver o arcabouço que constitui isso. E eu acho isso muito importante porque você passa a ter uma visão mais completa do que significa essa jornada. Você vai perceber que a jornada não é impossível, mas ela não é fácil. e é muito fácil você cair nas armadilhas de você colocar novas tecnologias e digitalizar alguns processos e achar que você está fazendo transformação digital, o que não é verdade. A transformação digital, como eu sempre falo nos meus vídeos, ela é uma mudança radical na performance ou no escopo de atuação do seu modelo de negócio. Então, se você não está mudando o seu modelo de negócio, até mesmo criando outro modelo de negócio, outro negócio, não é transformação. Você pode estar inovando ou você pode estar digitalizando processos. Então, é isso que eu queria deixar claro para vocês. Esse é um vídeo onde eu estou abordando apenas uma parte do webinar que vai ser lançado agora na segunda quinzena de março. E eu vou estar lançando no próximo vídeo, vou falar um pouquinho mais sobre esse webinar para que você tenha uma ideia mais clara do que a gente vai abordar e de como a gente vai abordar. De qualquer forma, o que eu queria deixar claro é que o objetivo desse webinar é dar uma visão geral e necessária para que você comece a ir para um outro nível de compreensão e de execução de uma transformação digital. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe. deixe-me saber o que te estira o sono aí, conforme a gente falou no vídeo anterior. Deixe os seus comentários para que a gente possa fazer um webinar totalmente focado nas preocupações de vocês. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.